Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Civaldo, aqui para o Investidor Lendário. Nesse vídeo eu quero falar pra você como você vai utilizar a CoinList. Gente, a CoinList é uma das maiores plataformas de pré-venda de criptomoedas. Pra você ter uma ideia, já passaram por aqui pela CoinList, ó. Já teve a pré-venda da Solana, tá? A criptomoeda Solana. Já teve a pré-venda da Near, Near Protocol, Mina Protocol, tá? E várias e várias, Algorand, né? Algo. E várias e várias outras criptomoedas de sucesso. Tanto criptomoedas que já multiplicaram mais de 100 vezes, enfim, uma multiplicação absurda, tá? E eu vou mostrar pra você como é que você se cadastra na CoinList, como é que você utiliza ela na prática, ou seja, como é que você usa os serviços que tem por dentro dela e muito mais. Além disso, eu vou te falar também sobre os airdrops, a CoinList. Ela tá liberando bastante airdrop pra galera que participa. Eu já participei de alguns, tem vídeos aí no meu canal mostrando eu participando de alguns airdrops. E eu vou te mostrar tudo isso aqui nesse vídeo, tá bom? Então eu já peço pra você deixar o seu like, pra fortalecer, pra que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Isso você vai tá me motivando também, né? A gravar alguns vídeos, tá bom? E também se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda. E pra você continuar recebendo mais vídeos como esse, e também pra fortalecer, né? Se inscreve aí, tá? Pra você poder acompanhar os meus vídeos aqui, tá bom? Vamos lá. Como você pode ver aqui, ó, o site pra você acessar a CoinList é aqui, ó. CoinList.co. Eu vou deixar o link na descrição pra você poder acessar. É o seguinte, quando a gente acessa, logo de cara, você pode ver que tá em inglês. Eu vou vir aqui, ó, e traduzir para português usando o tradutor do Google. E olha só, logo de cara, é bem importante, ó, junte-se a nós na fronteira. Participe de lançamento dos melhores novos projetos de criptografia. É criptomoeda, tá? E aí, olha só que legal. Aqui, ó, antes de eu contar isso aqui, essa parte do que é, tá? Deixa eu mostrar pra você um pouco das criptomoedas que já passaram por aqui. Olha lá, Celo já passou por aqui, essa daqui, eu tenho os mais recentes, né? Aqui, ó, Algorand, que é algo, a Sol, que é a Solana, entendeu? Essas aqui, ó, não sei se você já conhece, né? Enfim, mas tem várias, 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 várias. Essa aqui, aí se aprimorar, é a Nier, Nier Protocol, é que tá traduzido, né? Olha lá, Nier, tá vendo? Nier, essa fio, enfim, tem várias, cara. Várias criptomoedas passaram aqui. Essa daqui, ó, eu participei de R&D Drop dela, recentemente, tá? Enfim, então, essa aqui é um pouco das criptomoedas. E aqui, ó, olha pra você ver, ó, isso daqui é o que? São o que tá acontecendo agora. E olha pra você ver que legal. Além de criptomoedas que vão ser lançadas nos próximos dias, nós temos aqui, esse aqui, ó, essa rede de testes, né? Ou seja, acontecem aqui, R&D Drops, que são o quê? Que são tarefas que você realiza, testes, em uma determinada criptomoeda, enfim, em uma criptomoeda que tá entrando no mercado, você faz os testes ali de usabilidade e você ganha tokens, criptomoedas com isso. Então, tem alguns R&D Drops que estão acontecendo nesse momento, como esse, por exemplo, ó, esse tá acontecendo, esse tá acontecendo, e esse daqui também tá acontecendo, entendeu? Tem mais aqui, ó, o que tá acontecendo. Enfim, tá? Mas depois eu falo sobre esses R&D Drops, tá? A propósito, se você quiser que eu fale mais sobre os R&D Drops, comenta aqui abaixo, tá? Que eu vou trazer vídeos falando sobre esses R&D Drops aí, tá bom? Mas o que eu quero mostrar agora é como é que você se cadastra, tá? Gente, pra se cadastrar é bem tranquilo, ó. Você vai vir aqui, ó, inscreva-se. E aí, um detalhe importante, tá? Eu, você vê que eu traduzi, né, pra poder ler, enfim, tá? Mas quando você estiver preenchendo aqui, ó, preencher aqui, e você vai enviar, é, na hora de preencher, tipo aqui, ó, você coloca em português, pra você entender o que tá sendo pedido, né? Mas na hora de enviar, coloca em inglês, pra não dar erro na hora de enviar, tá bom? Então, aqui você vai colocar, ó, seu nome, primeiro nome, segundo nome, é o endereço de e-mail, coloca o e-mail que você utiliza, uma senha, tá, repete a senha e coloca aqui, ó, sou humano, tá bom? É, sou humano, tá bom? E aí você vai enviar aqui, tá bom? Então, é, deixa eu ver aqui uma coisa interessante. Bom, alguns detalhes muito importantes antes de avançar aqui, tá? É, uma coisa que eles prezam bastante aqui dentro da CoinList é a integridade. Como assim, Sivaldo? Você é íntegro, né? Ou seja, uma coisa que é contra, que vai contra as normas deles, é, por exemplo, uma mesma pessoa querer ter mais de uma conta na CoinList. Isso é proibido. Por que que é proibido? Porque quando eles fazem uma pré-venda, o número de pessoas, eles querem que o maior número de pessoas possível participe, né? Já é um número restrito. Então, eles não querem que uma mesma pessoa pegue, por exemplo, duas listas prioritárias, onde ela poderia estar pegando o lugar de outra pessoa. Então, se eles descobrirem que tem alguma falcatrua por trás, uma pessoa, por exemplo, comprou, usou duas listas prioritárias, a mesma pessoa conseguiu duas listas prioritárias. Se eles descobrirem isso, o que que eles fazem? Eles expulsam a pessoa e a pessoa ainda perde o que ela investiu. Entendeu? Porque é uma regra que tem dentro do site. Significa que você não pode ter duas listas prioritárias. Se inscrever a mesma pessoa, usando o mesmo computador, criar duas contas, não, você pode. Agora, se eles pegarem, meu amigo, já era, entendeu? Você não pode mais utilizar, eles vão bloquear de um jeito. Enfim, então só um detalhe muito importante aqui, tá bom? Enfim, então você vai preencher aqui, ó. Preenche aqui, clique em avançar. Aí, quando você clicar em avançar, vai chegar pra você as informações no seu e-mail. Tá? Eu vou, deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Então, olha só, eu estou aqui dentro do meu e-mail, né? E aí, como você pode ver, eu já coloquei aqui, fiz uma pesquisa sobre CoinList, ó. Então, todas as informações sobre a CoinList vai chegar aqui pra mim. Tá? Lógico que, aí o que que você vai fazer, né, antes de mais nada? Você vai abrir o e-mail, que nem, por exemplo, aqui, ó, recebi esse e-mail aqui, ó, CoinList News. Eu vou entrar e aqui tá falando, ó. Aí eu posso vir aqui e traduzir também, né? Olha lá, venda comunitária, enfim, blá, blá, blá. Aí eu vou ler aqui as informações, ó. Então, constantemente, eles mandam pra mim informações sobre a CoinList. Tá? Inclusive, tem esse... Esse teste, né, esse é a drop aqui, incentivado. Depois eu vou ver se eu gravo um vídeo sobre ele, que eu quero participar também, tá? Enfim, então você vai ler as informações, tá? E aí, quando você faz o teu cadastro, a primeira coisa que acontece é o que eles mandam o e-mail contendo um link de ativação. Pra você continuar, pra saber realmente que você é verdadeiro. Aí você vai fazer que você vai abrir o e-mail, você vai clicar no e-mail lá, e você vai pra próxima tela. Qual que é o próximo passo, Sevaldo? É preencher, seguir a próxima tela, tá? Então, tem uma coisa que eles vão fazer aqui, que é o KYC, ou que IC, como muita gente fala, né? E aí, o que você vai fazer? Você precisa fazer a KYC, que é o quê? A documentação. Então, eles vão pedir lá pra você colocar o endereço. Coloca o endereço. Aí você vai colocar a cidade, o país, o estado, enfim. E agora, cadastre um documento. Na hora de cadastrar o documento, você vai ter opções, várias opções. Tem o passaporte, tem o RG, que é a identidade, tem a habilitação. Uma coisa que eu vou falar pra você, de preferência, fazer com o RG, com a identidade, entendeu? Eu não vou falar pra você que não vai funcionar se você usar, por exemplo, a carteira de habilitação. Não, pode funcionar. Agora, eu já vi alguns pessoas falando que é mais fácil de funcionar, funciona com mais facilidade quando você coloca o RG, que é a identidade. E foi o que eu utilizei aqui que deu muito certo. Bom, deixa eu só acessar aqui a minha conta. Ó, quando você, você vê que eu cadastrei lá, que eu acessei, aí na hora que você faz o teu cadastro, uma das coisas que eles vão exigir que você faça é o reconhecimento, no caso, o fator de segurança de dois fatores, tá? A etapa de segurança de dois fatores, né? Como você pode ver aqui, ele tá pedindo um código. Deixa eu pegar o código aqui no meu celular. Pronto, já coloquei aqui, vou avançar. Pronto. Pronto, e aqui eu estou dentro da página da Coinlist, tá? Como você pode observar, eu estou dentro da Coinlist aqui, ó. E aqui, cara, não tem segredo, tá? Quando você acessa, ó, deixa eu ver aqui. Às vezes eles mudam um pouco aqui essa página inicial, mas basicamente aqui não tem segredo, tá? A Coinlist, como eu falei pra você, quais são os serviços que ela oferece? Ela oferece serviço de troca de criptomoedas, você comprar e vender. Então, tem as criptomoedas dentro dela, inclusive a galera que faz isso. Venha pontos aqui dentro. Tem as pré-vendas. Então, por exemplo, aqui, ó, essa mesa aqui, ó. Olha aqui pra você ver, ó. Vamos lá, traduzir um pouquinho. A venda comunitária de mesa, né, e tal. Aí você vem aqui em mais, ó. E quando você vem em mais, ele já abre aqui pra esse projeto. Eu posso traduzir também. Tá? E aí, ó, vai ter as informações. Depois eu posso até gravar um vídeo sobre, é, sobre esse projeto aqui, tá? Comenta aqui abaixo se você quer aqui, inclusive, cara, ó, que você vê, ó, ela não quer suporte, né? Comenta aqui abaixo se você gostaria que eu gravasse um vídeo falando sobre esse projeto, tá? Tá aqui, basicamente, é isso, ó. Aí, outra coisa, deixa eu mostrar aqui pra você. Quando você acessa, você tem aqui, ó, esse Your Account ou a sua conta, né? Vai dar aqui embaixo, aqui, dependendo da data que você vai acessar o teu, é, que você vai acessar aí a sua conta, tá? Então, aqui é o seguinte, ó. Isso aqui são as suas informações pessoais. Aí tem aqui, ó, informações pessoais, informações de segurança, endereços criptográficos, é, ofertas anteriores. Tem um monte de coisa aqui, tá vendo, ó? O que é que você tem, o que é importante você fazer? Você verifica. Então, por exemplo, aqui, é, informações pessoais. É, você vai entrar aqui, você vai ver as informações que precisam colocar. Provavelmente, se você for a primeira vez que você estiver acessando, vai aparecer aqui em cima, ó. Se você não fez, ainda fazer o KYC, vai aparecer aqui em cima uma tajazinha. Fito, fazer o KYC. E aí, é legal que você faça o KYC, porque quando tiver pré-venda, é, quando tiver, é, por exemplo, o quê, meu Deus? É, quando quiser participar do que for aqui dentro, né, basicamente, você tem que ter esse KYC. Tem que fazer, entendeu? Pra ele saber que você é realmente uma pessoa verdadeira e pra poder, você poder utilizar o serviço aqui dentro. Tá bom? A pré-venda é o seguinte, ó. A pré-venda aparece aqui, igual apareceu esse daqui, ó, venda comunitária. Como tiveram vários outros aqui, tá, ó, venda comunitária. É, e o que que acontece aqui? Primeiro, pra você poder participar de uma pré-venda aqui dentro da Coinlist, existem duas filas que você pega. Tem a fila prioritária e tem a fila que é a do polvão, de todo mundo. Na fila prioritária, cara, você vai conseguir comprar. É tipo uma alocação garantida, né, você consegue comprar, tá? E já na fila do polvão, você consegue participar. Agora, pra você conseguir, ela é sorteio. Tá, ou então, tipo, na hora que vai entrar na lista, você cadastra lá. Eles fazem um sorteio e vai. As pessoas que forem sendo sorteadas vão ficando primeiro na lista. Entendeu? Então, pra você conseguir comprar aqui dentro, basicamente, é só na fila prioritária. Como é que eu pego fila prioritária? Cara, é bem difícil, entendeu? Eu posso até ver se eu consigo, depois em outro vídeo, falar mais formas disso, mas já adianto pra você que é bem difícil. Porque, às vezes, eles pegam um projeto que vai ser lançado. Aí, muitas vezes, esse projeto tava em outro local, eles fazendo um trabalho com outras pessoas, às vezes desenvolvedores. Aí, pra essas pessoas, muitas vezes, você tem que participar desse projeto antes de chegar na Coinlist. Existem outras formas, tá? Mas é muito difícil você conseguir uma pré-venda aqui dentro, tá? Mas é aquela história, né? Você tem que ir tentando. Enquanto você não consegue a prioritaria, você vai tentando aí a lista popular, né? A lista, no caso, aberta aí do povão. Tá bom? Beleza. Aí, aqui é o seguinte, ó. Então, você... Quando abriu, por exemplo, abriu aqui, ó. Aí, eu vou aqui entrar, ó. Quando eu vou entrar, olha lá. O que que acontece aqui? Ele fala que o menor valor pra você poder participar é de 50 a 2 mil dólares. Ou seja, você começa com 50 dólares, você pode investir. E o máximo, se você... Ah, eu tenho aqui 2 mil dólares. Ah, eu quero investir nesse projeto. Aí, você já pode vir aqui, ó. Bom, eu vou iniciar aqui, ó. Vai ser 4 de março a pré-venda dele, ó. Não, no caso, as informações vieram até 24 de março, né? Aí, tá aqui, ó. Aí, você vai vendo as informações, tá vendo? Como se Valdo Gomes, tô verificado. Aí, ele mostra aqui as informações, ó. Tá vendo? E aqui, é muito importante que você leia pra que você não... Na hora, você sabe o que você tá fazendo, entendeu? Ó, aqui fala. Concordo que eu não sou uma pessoa politicamente exposta, né? Entendeu? Tem as informações que é importante ler, tá? Aqui tem uma parte que fala... É, aqui, ó. Pra você ler os acordos aqui, né? Os termos de serviços. É onde fala que eu não tenho duas... Eu tenho uma conta só na Coringuish. Eu não posso usar duas contas. É bem claro isso, tá? Beleza. Aí, eu venho aqui, ó. Continuo como se Valdo Gomes e tal. Eu vou pro próximo passo. Então, tá aqui, ó. Aí, mostra a residência. Tem que colocar aqui, por exemplo, o Brasil. Aqui é o Brasil. Confirmo. Vou avançando. Aí, vai chegar uma hora. Ó, aqui ele pergunta, ó. Selecione a carteira. Aí, vincule a sua carteira da Comunidade Maza. Ó, cada projeto, ele tem a sua particularidade. Nesse caso específico, essa... Você tem que ver que carteira Maza que é essa daqui. Eu não sei que carteira que é. Mas é tipo uma carteira Metamask, entendeu? Deixa eu ver se tem aqui, ó. Na verdade, ele mostra aqui, ó. Pode ser pela Metamask. Não sei se eu tenho conectado. Acho que eu tenho que ficar conectado aqui, ó. Vou ser 20. Aí, ele vai usar a rede da Ethereum. Pronto. Olha, já foi. Entendeu? Aí, vai aparecer aqui, ó. Você vai ver que vai aparecer a sua carteira. Deixa eu ver o que tem mais escrito aqui, ó. Gerenciar carteiras, tá? Pronto. Aí, ó. Não sei se você pode observar. Deixa eu ver se tem mais opções aqui. Ah, aí eu vou vir aqui em Continuar. Continue. É isso aqui com essa carteira. Um exemplo. Aí, eu vim pra cá. Aí, deixa eu ver se tem a opção. O que tá escrito aqui, ó. Ó, vincula a sua carteira. A mesa receberá o endereço, a carteira e tal. Aí, você vai avançando aqui, ó. Concordar. Aí, você tá vinculando a sua carteira com a mesa, né? Aí, depois aqui, ó. Financeir a sua carteira. Aqui, fala, ó. Qual o valor que você gostaria de investir? Entendeu? Vou colocar o exemplo aqui, ó. 100 dólares. Aí, ó. Olha só. Presta atenção aqui, tá? Nessa parte dos 100 dólares. Aí, ele fala que você pode enviar em dólar americano. Que é, no caso, vai ser o USD, né? Quer ver, ó. Aqui, ó. O SDC ou o SDT. Você pode mandar qualquer uma das duas, tá? E por que que é importante a gente se tentar isso aqui? Né, ó. É... Vou traduzir aqui. Ó. Por que que é importante a gente se tentar isso aqui? O tipo de dólar. Se é o SDC ou o SDT que você escolher, é a moeda que você vai mandar, né? Pra Coinlist na hora de você comprar. Pra você fazer a transferência. Tá? Tipo assim, ó. Vamos supor que eu terminei aqui agora. Aí, ele mostra o endereço aqui, ó. Tem que pegar esse endereço. Né? Pegar esse endereço que é o endereço da minha carteira da Coinlist. E eu preciso mandar... Né? É... Ó, e aqui, ó. Olha aqui pra você ver, ó. Seu endereço da sua carteira. Ó. ERC20. Tá? Então, ou seja, eu tenho que mandar da rede Ethereum. Tá? Então, eu vou mandar da rede Ethereum. É... Pra esse endereço aqui, pelo menos desse valor. Por quê? Porque quando estiver chegando no dia, ele vai conferir. Se você tem na sua conta, esse valor aqui. Caso não tenha o valor que você falou, ó. Vou colocar, vou comprar 100 dólares. Caso não tenha, você nem chega a participar da lista. Tá? Alguns momentos antes, eles vão conferir se você tem aquele valor na sua carteira. Se tá, no caso, dentro da Coinlist, né? O valor que você adicionou lá. Pra pré-venda. Se não tiver, você nem chega nem a receber o link pra você comprar na pré-venda. E se você tiver, se você me mandou o dinheiro pra lá. Você fez aqui a transferência usando o endereço bonitinho, né? O que que acontece automaticamente? Quando for na pré-venda, acontecer a pré-venda, momentos antes, você vai receber um link. Link pra você poder comprar a criptomoeda tal XYZ. Entendeu? Aí, tipo, se é 5 horas da tarde a pré-venda, faltando, tipo, acho que uma hora. Mais ou menos, você já recebe o link já pra você entrar, pra você entrar na sala de compra. É um processo bem tranquilo, entendeu? Só que é isso. Tipo, eu fiz aqui, ó. Aí eu vou finalizar, eu vou continuar. Vem aqui, vamos lá. Vou continuar aqui agora, ó. Ó lá. Tá vendo? Aí ele já mostra aqui pra mim, ó. Faltam 12 dias e 20 horas, 57 minutos, né? Pra pré-venda, pra venda comunidade mesa, tá? E aí, ainda não adicionei fundos, entendeu? Então, ou seja, aí agora, ele vai chegar o e-mail pra mim. Se eu vim aqui agora, ó. Deixa eu ver se aparece aqui pra mim. É, não aparece não. Mas depois vai aparecer, vai ficar aparecendo o e-mail pra mim falando o adicione fundos. Entendeu? Então, basicamente é isso. Não tem muito o que ler, né? É ficar de olho aqui. Eles têm também, se você pegar aqui, ó. Ó, redes sociais, ó. Eles têm aqui o Twitter. É importante a gente ficar atento, que é importante a gente ficar... A gente acompanhar. Não, já sigo eles aqui. Já sigo eles, já tenho aqui as notificações ativadas. É, que mais? Ó, Telegram. Eu uso o Telegram deles também. É onde eles fazem os anúncios. Então, ou seja, basicamente é isso, tá? Então, lê bastante sobre o site, lê bastante sobre o projeto antes de participar. Não é porque... Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Eu tô dentro aqui do... Do canal oficial deles, tá? Aqui dentro do Telegram, né? Então, aqui é como eu falei pra você, tá? Aqui, ó. Como eu falei, não é porque passou a vários projetos, como a Solana e muitos outros, que multiplicaram drasticamente, né? Significa que todos os projetos que passarem por aqui vão multiplicar. Não. Tiveram projetos que não deram muito certo até o momento. Eu participei de um projeto... É... Tá aqui na parte inicial. Tem um projeto que eu participei lá que não... Até o momento não deu retorno ainda, entendeu? Mas aí, como passou por aqui... O que eu vou fazer? Eu vou aguardar a criptomoeda, ver se ela... Com tempo ela valoriza. Porque os projetos da CoinList, geralmente, é isso. É tempo. É um projeto que tem fundamento, é um projeto que já foram testados, né? E que, geralmente, eles vão valorizar mais com mais tempo, entendeu? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal, tá? E comenta aqui abaixo o que você achou do vídeo também. Em breve eu trago novos vídeos falando sobre a CoinList, falando sobre os testes de NETs aqui, tá? É isso aí. Um forte abraço e vamos em frente. Um forte abraço e vamos lá.